Não somos casados num papel, entendeu? Mas a gente leva uma vida de casado. Às vezes parece que eu tô sonhando, que é um pesadelo, entendeu? Que eu vou acordar e nada disso aconteceu, entendeu? Eu nunca imaginava, gente, que ela pudesse fazer uma coisa dessa lá dentro. Milton Loco é aqui, mas que o K2, wow! É desse jeito, hein? Naquele pique, moleque! Esse é o porno fazendo a de verão! Ele tá filmando tudo! Eita, corno safado! Já pulei muro em janela, estava sendo filmado! Eita, corno safado! Tinha câmera espalhada na casa por todo lado! Eita, corno safado! Eu peguei a mulher dele e botei até o salo! Eita, corno safado! E eu botei, ela gritou! 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 Quando o corno chegou em casa, eu assisti o filme e pornou! E vai pro lado, vai pro outro, vai pra trás e vai pra frente! Ele jogou, foi tanto som que quebrou até a lente! E vai pro lado, vai pro outro, vai pra trás e vai pra frente! Ele jogou, foi tanto som que quebrou até a lente! Ele pirou! Ele pirou! Quando o corno chegou em casa, ele assistiu o filme e pornou! Ele pirou! Ele pirou! Quando o corno chegou em casa, ele assistiu o filme e pornou! Já pulei muro e janela Estava sendo filmado Eu não vou Tinha câmera espalhada na casa por todo lado Eu peguei a mulher dele e botei até o salo E eu botei, ela gritou 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 Quando o bolo chegou em cadeira De que o filme põe E vai pro lado, vai pro outro Vai pra trás e vai pra frente Ele jogou, foi tanto som E quebrou até a lenda E vai pro lado, vai pro outro Vai pra trás e vai pra frente Ele jogou, foi tanto som Que quebrou até a lenda Ele pirou, ele pirou Quando o corno chegou em casa, ela assistiu o filme pornô Ele pirou, ele pirou Quando o corno chegou em casa, ela assistiu o filme pornô Eu acho que foi um despedimento pelo cara Foi mais por ela, você vê que eu posso te segurar E agora eu comprei Jora, corno! Eu tenho toda oportunidade pra ele ver isso e nunca ver Tudo só pra mim, tudo só pra mim Eu sei, Lúcio, eu sei